E aí galera, eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Miller Bus. É uma boate móvel que tá nas melhores baladas de São Paulo, com muita música e gente animadíssima, né? Vamos lá conhecer? E aí? Você entra no ônibus da Miller e ganha uma ficha de inscrição. Daí você responde a essa pergunta e as quatro melhores respostas vão comigo ao Miller Music Tour. Uma super viagem no avião particular pra mega baladas em Los Angeles, Las Vegas e Miami. Não é o máximo? Eu já garanti o meu lugar, agora vê se corre pra garantir o seu. Promoção Miller Music Tour. Tô te esperando, hein? Boa sorte.